A partir do ano que vem, a contratação de financiamento estudantil pelo FIES só poderá ser feita após avaliação dos resultados obtidos pelos interessados no Exame Nacional do Ensino Médio. Com isso, o Enem passa a ser obrigatório para todos os candidatos ao FIES, inclusive professores da rede pública e estudantes que se formaram no Ensino Médio até 2010, que antes não precisavam fazer o exame. Para este ano, o Ministério da Educação já havia feito alterações para a inscrição do FIES. Apenas candidatos com 450 pontos no Enem e que não tiverem nota zero na redação podem se candidatar ao financiamento estudantil. O Enem 2015 está com inscrições abertas que podem ser feitas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, na internet. De Brasília, João Pedro Neto.